Eu sei que vocês querem saber quem podem ser os vilões da série da Amazon. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a lista de vilões, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Dessa vez, a lista é dos cinco personagens que podem ser os vilões da série do Amazon Prime Video. Lembrando que nós já falamos dos cinco elfos que queremos ver na série e de cinco locais que devem aparecer lá. Confira a playlist própria da série Lothron Prime aqui no TT. E o primeiro personagem que tem capacidade de ser vilão na série é Tar Atanamir, o Grande. O décimo terceiro Rei de Númenor e o primeiro a governar até o fim da vida. Embora fosse um dos mais famosos e poderosos reis de Númenor, era também um dos mais orgulhosos e gananciosos. Só isso seria suficiente para ser um vilão? Não, ainda tem mais. Na época dele, os portos númenorianos na Terra-média já tinham virado fortalezas, submetendo os habitantes locais e cobrando pesados tributos em sujeição. Tar Atanamir foi o primeiro a falar abertamente contra a proibição dos Valar de se navegar para o oeste, embora nunca tenha tido coragem de tentar. O reinado de Tar Atanamir viu a glória e o apogeu do ponente, mas também o seu declínio moral. Na mesma época, os Eldar, que ainda iam para Númenor, contaram aos Valar que o Rei estava falando contra eles. Manwë ficou muito contrariado e enviou mensageiros a Númenor para explicar que mesmo que os homens navegassem as Terras Imortais, não poderiam fugir de seu destino. Tar Atanamir não lhes deu ouvidos, e a maior parte da população ficou do lado do Rei. Tar Atanamir quebrou a tradição de entregar a vida no auge da forma física. Ele se recusou a entregar a dádiva e viveu até ficar sem Nil. Também não passou o cetro a seu herdeiro em vida, o que deu origem ao novo costume dos Reis não passarem o reinado ao herdeiro enquanto não morressem. O segundo da lista é Tar Ankalimon, o filho de Tar Atanamir, que acabamos de falar. Na época dele, os desentendimentos entre os Númenorianos se acirraram, e eles se dividiram em duas facções, os Fiéis e os Homens do Rei, que eram a maioria. Com inveja dos Valar, os Homens do Rei começaram a abandonar as línguas élficas. Apesar da rejeição a essas línguas, os títulos reais ainda eram dados em Quenya, o Alto Élfico. Isso era feito por causa do costume e temor de se quebrar o hábito consagrado e dar má sorte. O terceiro vilão é o principal. Vocês conhecem. Vocês sabem tudo sobre ele. Mairon. Gorthal. Ziggur. Necromante. Annatar. Sauron. Precisa dizer mais alguma coisa? Sauron deve começar como um falso amigo. Vai ensinar os elfos de Eregion e depois criar o Um Anel. Em seguida, devemos ver a guerra contra os Elfos. Mais para frente, ele se entrega para ser levado a Númenor e de lá armar o fim de seus moradores. A queda de Númenor não é o fim da Segunda Era. Ainda vai acontecer a última aliança de Elfos e Homens e a derrota de Sauron por Elendil e Gil-galad. O penúltimo vilão que eu quero falar hoje, na verdade, não é um vilão. São nove, nove reis, feiticeiros e guerreiros, que sucumbiram ao poder do Um e se tornaram os mais terríveis servidores do Senhor Sombrio, os Nazgul. Acho bem provável que iremos vê-los primeiro como homens, antes de se tornarem Espectros. Três deles eram Númenorianos e um era Lestense. Na Segunda Era, muito do que eles fizeram não foi escrito por Tolkien, então há espaço para ampla invenção por parte dos roteiristas da série. O último da lista é aquele que também não podia ficar de fora. Ar-Farazon, 25º e último rei de Númenor. É possível mostrar muita coisa da vida dele. Desde a juventude e sua amizade com Amandil, Senhor de Andúni, até os dias em que se uniu aos homens do rei e foi combater na Terra-média. Até a forma como se tornou rei foi errada, pois Ar-Farazon desposou sua prima Myriel, filha do rei, à força. Eles eram primos e isso era contra a lei. Então usurpou o trono, pegou o cetro de Númenor e se autoproclamou rei. Claro que ainda vai ter um vídeo só sobre ele aqui no TT, mas Ar-Farazon levou Sauron como prisioneiro para Númenor e isso foi o que selou o fim do ponente. Sauron acabou ganhando sua confiança e envenenou sua mente com conselhos terríveis. Iniciou-se um culto de adoração a Melkor e os fiéis foram perseguidos e mortos em rituais de sacrifício. O cúmulo da loucura foi quando Ar-Farazon decretou guerra aos Valar e organizou uma frota para invadir Raman. A ira de Eru foi tal que os navios e a própria ilha de Númenor foram engolidos pelo grande mar. Então é isso, pessoal. Eu sei que vocês gostam dessas listas. Então deixem aqui nos comentários que listas vocês querem ver em seguida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também dê aquela visitinha lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho